Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do GlobotechCast aqui no Scrum Gathering Rio. A gente está aqui hoje com Garrido e com Toledo para falar aqui com os organizadores, idealizadores desse grande evento de Scrum aqui no Rio de Janeiro. E queria começar com a minha autodescrição. Eu sou Carolina Bezerra, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos castanhos na altura dos ombros, hoje está preso no rabo de cavalo. Eu uso óculos na cor caramelo, estou com uma camisa preta da agilidade aqui da Globo, estou com um blazer cinta, porque o evento pede, e queria dar boas-vindas aqui. Eu Garrido, eu estou lendo e estou aqui com o Felipe, meu par do dia de hoje. E aí, Carolina, tudo bem? Tudo bom, Fê? Oi, pessoal, eu sou o Felipe Paz, eu sou um homem branco, tenho cabelos pretos, barba preta, já quase, eu aprendi que é tons de prateado. Tons de prateado, é melhor do que grisalho. Estou vestindo uma camisa preta, nada escrito, não estou com blazer, igual a Carol, porque eu sinto um pouco mais de calor. E vamos bater um papo com os organizadores aqui desse evento fantástico. Bem-vindos. Queria começar com a pergunta para vocês. Estamos comemorando aqui 10 anos do SGR. Quais foram os principais desafios que vocês tiveram aí ao longo desse tempo? Boa, deixa eu me descrever também, eu sou Marcos Garrido, homem branco, 1,84m, estou com uma blusa roxa de um Scrum Gathering que eu participei esse ano de um outro evento de agilidade. E acho que o grande desafio de organizar evento é você conseguir atender a um público cada vez mais diverso, né? Então, tem gente que está começando agora, tem gente que está voltando para a nona edição, conseguiu participar de todas. Tem gente que já trabalha com isso há muito tempo, tem gente que ouviu falar, experimentou alguma coisa, mas ainda não conseguiu se aprofundar. Então, é interessante quando você monta, por exemplo, a grade de palestras, conseguir acomodar tudo isso, todas essas diferentes necessidades e os vários assuntos que giram em torno da agilidade. E isso é divertido, inclusive, né? A gente até brinca um pouco, Toledo, que é o nosso especialista aqui de inteligência artificial, a gente até brinca um pouco que montar grade daqui a pouco vai ser o chat GPT, né? Porque é tanta variável, é tanta dificuldade que fica mais fácil assim. Muito bem, eu sou Rodrigo Toledo, um dos fundadores da K21, da Naur, estou aqui desde do início, é bom saber, vocês estão com o Garrido, que é idealizador deste evento aqui, certo? Quando ele falou comigo, eu falei, cara, nem a pau juvenal, porque eu já tinha organizado outros eventos na vida, se não trabalha. Cara, mas olha, sabe aquele momento depois que a gente paga a língua? Porque realmente é tudo que a gente poliu de frutos daqui. Para me descrever também, né? Claro, eu tenho 1,80m, 50 anos recém-feitos. Você pegou a barba prateada, que eu falo, mas a minha é muito mais prateada, depois da prata vem o momento de Olimpíada, eu vou dizer que é bronze, né? Se a sua é prateada, a minha é bronze. Dizem que começa no bronze, né? Ela começa a ficar ruiva e depois ela vai ficando prateada. Eu não sei se em algum momento ela vira uva. Mas ela está mais para a branca mesmo. Enfim, estou calçando um sapatênis delicioso, cara, recomendo, cara. É bom, é confortável. Estou com a minha aliança, eu sou casado com a Dani, fisioterapeuta, osteopata, pai de duas meninas também, sim. Cara, e esse evento, cara, eu vou dizer assim, primeira coisa para dizer, né? Depois de 10 anos fazendo, como a emoção é a mesma. É a mesma. É a empolgação da galera que já está chegando pela primeira vez. É a empolgação de que tem aqui já, né? A partir de um certo ponto, as pessoas começam a se repetir, querendo se encontrar aqui. E tem aquelas pessoas, depois de um ponto também, que elas querem palestrar, elas não querem mais só estar aqui. A energia dos voluntários, que às vezes passa desapercebido, mas os voluntários começam no dia anterior. Tem um monte de coisa aqui montada. Aliás, entre outras coisas, parabéns aqui, Globo, pela essa iniciativa. Ficou ótimo esse estúdiozinho que vocês fizeram aqui. Excelente vocês estarem aqui conosco. Muito obrigado aí pelo apoio, né? São um dos patrocinadores aí, Globo Play. E, de fato, cara, essa energia, ela transborda, porque a gente já sabe de outros anos, que ela fica com a gente. A gente fica com o efeito beija-poste. Vocês ouviram falar do efeito beija-poste? Beija-poste. É, porque você sai do evento e fica tão empolgado, você sai beijando até os postes na rua. A gente fica com o efeito beija-poste semanas ainda, né? Querendo abraçar a poste. A gente abraça muito aqui. Vocês abraçaram muitas pessoas aqui? Bastante. Não é? Cara, eu encontrei uma menina que eu estudei na faculdade, eu não via mais de 10 anos. Falei, impressionante. 10 anos, cara. Não, não, não. Melhor. Deixou acreditar. E os feedbacks, assim, né, das pessoas. Nossa, esse evento é muito legal, é diferenciado, tá? Assim, tem vários detalhes, assim, eu não sei o quanto vocês querem perguntar. Sim. Então, já que você pegou do feedback, acho legal a gente falar daquele mural ali, assim. Não sei se é algo que é do próprio padrão Scangretti, mas como é tratar isso no dia a dia? Porque, assim, aquilo ali é agilidade na prática, né? Sim. É pura e aplicada. E como está sendo isso? Porque eu vejo, assim, tem coisas que já foram resolvidas no mesmo dia, no primeiro dia. Sim. Isso. É interessante porque, desde a primeira edição, em 2014, a gente usa esse painel de feedback em que a ideia é que as pessoas que têm feedback a dar, tanto como curtir ou não curtir, né? Positivos ou de melhoria, que elas vejam o resultado do feedback em tempo real. Então, não é só, ah, reclamei que, por exemplo, está muito frio no salão. É o que acontece depois desse feedback. E aí, os voluntários se juntam para atuar em cima dessas mensagens todas que a gente recebe. E aí, eles vão lá e respondem. Olha, já falamos com o pessoal aqui, já mexemos no ar-condicionado. E é importante a gente ver o resultado, porque muitas vezes, como numa retrospectiva, por exemplo, a gente discute o problema, mas não sai com o plano de ação. Então, a gente queria mostrar o plano de ação funcionando em tempo real durante o evento. A graça é essa, por exemplo, no penúltimo evento, as pessoas deram feedback sobre o app. No dia seguinte, tinha uma versão nova do app no ar. E é sobre isso, é sobre você, de fato, encurtar o tempo entre receber o feedback e fazer alguma coisa com ele. Então, se as pessoas vêm aqui para um evento para aprender mais sobre agilidade, não há nada melhor do que aprender fazendo. Então, esse é o tipo do quadro que eu gostaria que as pessoas pudessem ver o tempo todo, pudessem participar, interagir, mas não só para chegar lá e botar um post-it, mas para entender por que aquilo está ali. Isso é muito legal. Bacana. O legal é que tem o feedback, inclusive. Veja, ele tem até uma cor diferenciada da demanda. Quando está resolvido, tem o feedback. Isso é muito legal. Outro exemplo que a gente reparou, ao longo de cada palestra, no término de cada talk, tem um voluntário ali com quatro baldinhos ali, para você classificar se você gostou ou não gostou. Então, você já tem um feedback imediato e físico. Porque muitas vezes a gente fala assim, escaneia aqui o QR Code, você vai processar aquilo. E aí, quando você vai dar o seu voto, você já sabe mais ou menos qual é a percepção da galera. Eu achei muito bacana essa ideia. Isso tem a ver também com a ideia do feedback ser o mais instantâneo possível. Mas isso também traz uma outra coisa legal para a gente, que é você conseguir olhar para o evento e entender como parte da organização, as pessoas estão realmente aprendendo, estão se divertindo, elas estão valorizando aquilo que está sendo apresentado. E é claro que quando você mistura palestrantes experientes, como, por exemplo, as pessoas que já estão há muito tempo no mundo da agilidade e agora estão querendo contar seus cases, quando você mistura isso com o pessoal que está chegando agora, que está palestrando pela primeira vez, é muito importante para quem está começando a palestrar, receber o feedback da palestra, para a pessoa conseguir evoluir. Então, é sobre realmente valorizar o aprendizado. Quanto mais você puder fazer isso, melhor para todo mundo. Melhor para quem assiste, melhor para quem palestra. Legal. Você falou um pouco sobre a questão de grade, de palestrantes e iniciantes. Como é que vocês fazem para balancear, assim, keynote com principais palestras, talks? Como é que é esse processo? É, tem... Primeiro, a gente parte das trilhas, né? Desenhar as trilhas com os macro-assuntos, que são importantes para a gente, para o evento. E a partir daí, a gente abre para submissão de palestra. Então, qualquer pessoa pode mandar palestra e tem gente que manda 10. Aí, o que a gente faz é o seguinte, a primeira coisa que a gente faz é esconder o nome das pessoas no formato de submissão, para que não seja uma coisa de, ah, esse aqui eu conheço, então vamos embora. Então, a gente esconde o nome das pessoas e aí a gente avalia os temas. E aí, o que a gente quer encontrar, a equipe que faz a avaliação, o que a gente quer encontrar é um equilíbrio de assuntos. Então, vamos dizer que, sei lá, a gente tenha 20 submissões sobre OKR. Eu vou ter que escolher, talvez, uma ou duas. Então, alguns assuntos acabam sendo mais populares e aí, consequentemente, é mais difícil entrar na grade por conta disso, né? Mas isso é o jeito da gente tentar equilibrar. Então, a gente equilibra os assuntos dentro das trilhas. E depois a gente vai olhar os nomes das pessoas. Até porque o que a gente tenta evitar é que uma mesma pessoa tenha, por exemplo, duas ou três palestras. E quando você esconde o nome, isso pode acontecer. E aí, a gente começa a perceber que também tem essa mescla entre gente nova e gente experiente. Não adianta fazer um evento com gente que já palestra há muito tempo apenas, porque senão você nunca abre espaço para o novo. Então, são muitas variáveis. É muito difícil de fazer. Talvez a coisa mais difícil do evento seja justamente desenhar a grade. E é claro que, depois da grade desenhada, tem gente que tem problemas para viajar, ou a empresa acabaram liberando, ou surge um outro projeto, ou, por exemplo, como aconteceu esse ano, três pessoas ficaram doentes na véspera do evento. E aí, a gente precisa substituir. Então, para aquelas pessoas que não foram aprovadas originalmente, a gente tem uma lista de espera. E essa lista de espera segue os mesmos critérios da lista principal. Então, a gente vai convidando as pessoas. E quanto mais em cima da hora, mais difícil é. Então, isso é realmente uma fonte de muita atenção, de estresse, etc. Mas eu sempre torço para que a gente consiga entregar a melhor grade possível. E pelos feedbacks que estão no quadro, acho que dessa vez a gente conseguiu de novo. Então, é muito legal mesmo. Exato. O baldinho, para quem não pegou, se for quatro baldes, mas para deixar claro que é um, é a fonte, é a pezinha. E aí, você tem o verde, amarelo e vermelho para dar o feedback ali, como você falou. O físico é a questão da simplicidade. Então, o máximo possível, você vai ver simplicidade nesse evento. Certo? Então, por exemplo, o evento não é feito para dar luta. Não sei se vocês sabem disso. Esse evento aqui, inclusive, várias vezes, não sei se vai dar tempo esse ano, mas várias vezes, inclusive, no último dia, a gente mostra as contas para todo mundo ver. Quando tem sobra, essa sobra, às vezes, a gente decide em comunidade. Então, já teve ano, por exemplo, que a gente virou para os voluntários, e falou assim, o que vocês querem fazer com essa sobra? Discutiram entre eles, eles resolveram patrocinar, dois deles, para serem voluntários no evento em Portugal. Nossa, que bacana. Entendeu? Então, não é para dar... E entre as economias, a gente vai buscando coisas simples. Então, por exemplo, o que é o buffet aqui? Vocês viram ali? O que é o buffet? Biscoito Globo. Biscoito Globo. E as pessoas adoram. Nada mais carioca também. Nada mais carioca. Biscoito Globo, dois caras do mate rodando. Fantástico esse mate da praia. Simplicidade. O brinde, o que foi? Sandália vaiana. Entendeu? E carioca leve. Então, tem muitos segredinhos nesse evento, e é como a gente trabalha com melhoria contínua, depois de 10 anos, você imagina quantas vezes a gente vem melhorando, melhorando, melhorando. Então, uma das coisas que acontece, certamente, quem vai em evento, quem está nos ouvindo aqui, você que está nos ouvindo, você vai muitas vezes em evento. E aí, quando você pergunta, muitas vezes a gente vai em evento pensando no conteúdo. Mas quando termina, as pessoas falam, o que você mais gostou? Cara, gostei muito, porque conheci muita gente. Network, não sei o quê. Então, vamos favorecer isso. A gente passou a fazer o seguinte, entre cada palestra, a gente vai dar um tempo. Não vai ter palestra emendada. Palestras de assuntos parecidos não são na mesma sala. Por que não são na mesma sala? Se você não é na mesma sala, a pessoa fica sentada ali para obrigar a pessoa a andar e fazer as coisas. Para mover a circulação. Os voluntários, a galera da K21, e as pessoas que a gente vai com você, a gente vai falando assim, a gente vai juntando as pessoas. Ou você é interessado em negócios de métricas, não sei das quantas, essa aqui também. A palestra dele foi desse assunto. Junta aqui, senta. A gente fica conectando as pessoas. Então, a conexão e tal do networking, ele acaba acontecendo aqui de uma maneira intencional. Não só aquela por acaso. Tem também por acaso. Mas não deixa de ser natural. Mesmo sendo intencional, é de uma forma natural. Tem também os open spaces aqui, que as pessoas acabam sentando, trocando ideia. Bem bacana. Tem uma curiosidade sobre open space, porque nas primeiras edições, as pessoas não entendiam muito bem o que era o open space. Então, frequentemente, a gente ouvia assim, ah, então, não está planejado ainda, não está estruturado. Está em aberto. Está em aberto e tal. Eles não terminaram o plano, uma coisa assim. Só que na verdade... O Garrida, ele adora plano detalhado. Nossa Senhora. Improviso jamais, né? E aí, o negócio que é legal do open space é o seguinte. Poxa, mas esse determinado assunto aqui, que eu assisti numa palestra, me interessou demais. Eu queria aprofundar. Será que tem mais gente que gostaria de falar disso? Pronto, o open space é para isso. Teve um assunto que não foi tratado no evento, mas eu gostaria porque eu preciso dele. Eu preciso aprender. Eu queria conversar com alguém. Também é para isso. Então, o open space... Tem a terceira. Que é... Puxa, no mesmo... Já aconteceu esse evento, né? No mesmo horário, tinham duas palestras que eu queria assistir. Então, propõe no open space aquele assunto que você não assistiu. Pronto. E o open space, então, em resumo, numa frase muito curta, é o participante faz a programação. Então, é isso. A gente tem quantas open spaces aqui? São três, quatro... A gente tem quatro salas e quatro espaços, né? De open space e eles estão abertos durante todo o evento. Então, as pessoas podem se auto-organizar para ocupar esses espaços e bater papo sobre os assuntos que elas querem conversar. Os um final satélite... Está rolando um agora ali. É muito legal. Muito bom. Tem o... Pode falar. O T-Clinix. Eu estou fazendo a pergunta. É verdade. Vamos fazer uma pergunta para eu inverter. Então, eu vou fazer a pergunta para vocês. Vocês chegaram a ver ali o Coach T-Clinix? Foi? Vi, mas não fui. Vi o pessoal ali atuando. Está em tempo. Está em tempo ainda. E a proposta do Coach T-Clinix para quem está ouvindo a gente? Muito bem. O Coach T-Clinix também, mais uma coisa que a gente veio... Essa a gente trouxe de fora, né? Sim. Essa a gente trouxe de fora. Não é a original nossa, tá? Mas, de novo, é aquela coisa. É a cultura da experimentação, né? A gente viu fora. Vamos experimentar aqui e ver se dá certo. Cara, e vou dizer que dá mais certo aqui do que lá fora, né? Porque quando a gente vê os caras lá fora, não tem tanta cultura como tem aqui. Mas o Coach T-Clinix, a gente pega pessoas, né? Que são reconhecidamente consultores e que ajudam na transformação das empresas, que entendem os assuntos que estão aqui. Então, elas se oferecem, voluntariamente, a fazer um momento de coaching individual. Ou pode ser um grupo também. Você chegar com três, quatro pessoas ali. cinco pessoas aqui do nosso grupo, a gente gostaria de saber como tratar quando tem uma liderança que não está entendendo ou está discordando de para onde a gente está querendo levar o produto. Bom, então, beleza. O consultor vai dizer, olha, vocês já argumentaram desse jeito? Vocês trouxeram as métricas antes? Como é que estão as métricas? Que métricas vocês estão usando? Por que vocês não passam a usar essa métrica? Ou seja, tem um momento ali gratuito e que várias vezes já aconteceu das pessoas mudarem de carreira por causa disso. Teve um evento que eu fui, não era o Scrum Gathering, era um outro evento, e aí um cara de longe me olhando assim, aí eu falei, esse cara, né? Aí o cara veio olhando sorrindo. Eu falei, com certeza eu conheço. Aí ele foi se aproximando, se aproximando, se aproximando, e quando chegou perto ele falou, cara, você lembra do Coach Clinic que você fez comigo lá no Scrum Gathering, lá no SG Rio, sei lá de que ano? É, desculpe, né? 3, 4 mil alunos por ano, né? É. Também. Eu também fui aluno. Obrigado. E aí ele falou, cara, vamos lá. Saí do meu emprego. Saí do meu emprego, tô muito mais feliz agora, me encontrei em tal coisa, tá, tá, tá. Saiu de meia hora de um papo, tipo, de clinic. Olha que coisa, né? Que mudança de vida, né? Foi agente de mudança, né? Transformou. Tem uma força que é feita por conexões mesmo. Exato. Tem uma coisa interessante do Coach Clinic é que originalmente o conceito era a gente abre uma agenda com alguns espaços vazios e as pessoas vão preencher, vão reservar o seu lugar. E aquilo sempre me incomodou, porque o que acontecia era o seguinte, poxa, mas eu cheguei aqui e já não tem nenhum espaço vazio. Ou quando a minha dúvida surge, já tá realmente tudo ocupado. e aí o negócio do agendamento não é legal, é meio waterfall isso, né? E aí eu tive uma ideia, eu fui convidado pela Scrum Alliance pra organizar o D. Olsen no Texas, né? E aí eu cheguei lá, falei, não, vamos fazer diferente. Aí eu comprei uma Polaroid, peguei um quadro, quadro branco, dividi em duas colunas, tirei foto dos coaches, coach disponível, coach em atendimento. E aí é mole, né? Chegou alguém, eu tenho uma dúvida, não, peraí, escolhe um coach aqui, bota no INATENDIMENTO, pega uma mesinha e vai bater papo. Naquele gathering, o recorde até então eram 75 atendimentos, a gente fez 300. Nossa. E aí a gente passou a fazer isso no SG Rio, desse jeito, que é como tá lá agora. E nos gatherings globais, também ficou desse jeito. Então, na verdade, tem uma inovação do SG Rio que foi pro gathering global, tá no mundo inteiro. Muito legal. Muito legal. E... Estava vendo aqui também. Essa... Essa... É padrão também dos pontos de atenção no mundo, já que você tá falando global, de termos mesas de sinuca, pebolim, ou isso é uma característica mais aqui do Brasil? É. Isso é bem curioso, porque nos eventos ao redor do mundo, as pessoas tentam fazer alguma coisa um pouco mais customizada. Nos eventos globais da Scrum Alliance, os maiores, é uma coisa muito regradinha, eles seguem um padrão muito rígido de como esses eventos acontecem. Então, por exemplo, tem o momento do happy hour, que é um momento específico, cada um recebe seu ticket de bebida, então cada pessoa tem dois tickets e tal. Aí é que a gente não faz isso, deixa o isopor lá aberto, a pessoa pega lá quantas cervejas quiser e tal. O pessoal tá pegando depois do almoço aqui. Tá pegando, ah, é, acontece. Tá liberado, tá gelado, pode. Tá gelado, tá lá. E aí a gente começou a pensar, não, mas o que a gente pode fazer pra aumentar a conexão entre as pessoas? Foi o que o Rodrigo falou. Ah, então vamos botar uma mesa de sinuca, vamos botar aqui um totó ou, sei lá, pingue-pongue e tal, porque isso faz com que as pessoas se conectem. Mas, ao mesmo tempo, esse ano, tem uma inovação que tá atrás da gente aqui, que é o Espaço Bossa Nova, que é o contrário da conexão. Olha só, meu cognitivo aqui já bateu no teto, eu preciso dar uma descansada. Aí tem uma sala ali, razoavelmente escura, com uma música tranquila, uns puffs pra pessoa sentar e se recarregar ali, recarregar as baterias. E depois ela volta e vai jogar pingue-pongue, eu acho isso legal. Então, é sobre maximizar as oportunidades de conexão entre as pessoas. O que a gente pode fazer pra conseguir isso? Tudo que surgiu de ideia, a gente topa experimentar. Bacana, essa sala, a Bossa Nova, ela conversa muito com esse conceito de inclusão, que a gente tá pensando assim. Eu posso falar um pouco porque eu tenho um filho neurodivergente, então, quando você vê uma sala que você pode parar, se recarregar, até a gente que, as pessoas que não foram ainda diagnosticadas, porque a gente nunca sabe, só de você ter um espaço, já demonstra até um respeito da organização com a neurodiversidade, com a diversidade de uma forma geral. Pra mim, foi muito importante esse espaço, eu usei algumas vezes aqui exatamente por isso. Tipo, eu preciso dar uma recarregada, eu preciso me desconectar um pouco e voltar e eu usei bastante mesmo. É uma característica de tecnologia, a gente vai, às vezes, pra um cantinho, pelo menos eu que sou mais fixe. Tem um momento que precisa ficar ali, deixa eu sozinha. Deixa eu processar tudo o que eu estou ouvindo. Porque, como vocês aprenderam em aula, agora já pergunta de prova, me estimular. o nosso trabalho, ele é não-linerto. Não-linerto. Certo? A verdade é que quem trabalha com conhecimento, a gente trabalha o tempo todo. Então, mesmo o Garrido lá descansando, ou você, programador, ou você, PO, quando você está descansando, no fundo, você está também trabalhando. Seu cérebro não para. Tanto que, muitas vezes, a gente dormindo, sonha com trabalho. Eles acordam com aquela ideia. Então, acho que isso é legal, porque vai que tem gestores aqui nos ouvindo, assim, eu espero, que eles saibam que não é para ficar cobrando hora, que não é a quantidade de tempo que a pessoa está digitando no teclado. Nessa hora, eu posso bater na mesa, né? Pode, pode. Agora, vai na sua plateia. Cara do som, quem está ganhando, mata. Não é por causa desse momento, de digitação, que é contar as horas do cara digitando. A gente já viu a empresa disso. A gente chegou a empresa que o cara contava, na hora que o cara fazia login, e que contava era o ponto eletrônico do cara. Eu conheço empresas e pessoas que trabalham com agilidade, que é assim, diz, se diz ágil, mas é assim, justamente começa a contar. E tanto do ponto, quanto do início, o horário do almoço. A parte da entrega de valor, saiu pela janela. Você não está buscando valor, você está buscando só atingir meta. Não, e é isso, se você quer medir horas trabalhadas, o que você terá? Horas trabalhadas. E não o resultado, negócio, dinheiro, felicidade. Certo? Eu estava numa palestra falando de antifragilidade que trazia muito disso. Não adianta você só medir ali o tempo que o cara está... Aliás, não só antifragilidade, acho que algumas palestras com essas foram muitas coisas que... Uma das coisas que foram essas, de você se preocupar em entregar valor e não entregar horas. E falava muito também de linkar a estratégia também. Na verdade, todas as ações ali na operação à estratégia, justamente também para gerar valor. E a outra, sem dúvida, são pessoas. E aí é aquela máxima do Simon Sine. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Ótimo. Muito bom. Bom, já temos quantos minutos aqui, Odine? Faltam três? Não, já tem 23. Já tem 23 minutos? A gente achou que eu falo pouco. A gente já está quase batendo o recorde. É verdade, né? Eu queria perguntar para vocês, dos temas que chegaram para a edição de 10 anos, o que vocês viram de mais inovador? Tem algum tema que está assim, que vocês receberam muitas submissões? Algo que foi além da conta, que chamou a atenção de vocês? O que mais veio esse ano, estudo de caso. Exemplo real. Isso, para mim, é muito rico, porque o que as pessoas que estão começando agora, ou gestores estão tentando aprender mais sobre por que que essa tal da agilidade vai ser importante para o meu negócio, elas precisam descobrir como isso funciona na prática. Então, a trilha que mais recebeu submissão foi essa. E não é só porque é rico ou porque é importante para as pessoas. Isso prova para a gente que esse negócio de esse movimento que rola, de agilidade, morreu, não morreu. Morreu nada, pelo contrário. olha aí a quantidade de resultado que as pessoas têm para apresentar. Então, isso é, para mim, extremamente relevante mesmo. Mas, então, repetindo, pegando o gancho aqui, o Garrido falou da agilidade, morreu, morreu, né? Recado. Só a K21 formou 50 mil pessoas. Dado o nosso NPS, que é algo perto de 90, nível de satisfação de aprendizado e como a gente fala muito de valores só de pessoas passadas vezes, é um volume enorme. Fora consultorias, fora outras pessoas formando, pessoas que a gente formou que formaram outras, etc. Muito bem. Estamos falando de valores reais. A agilidade está falando de entregar valor, de gerar felicidade no nosso consumidor. Está falando de ciclos curtos, melhoria contínua. Se alguém achar que isso morreu, faz sentido, né? Está cuspindo numa verdade que ela mesma aprendeu. Certo? E vai trabalhar bom. A gente pode falar porque a framework é uma coisa que engessa. A gente sempre achou também, a gente ensina framework, mas a gente ensina vários. Porque a ideia é você, absorver, mas fiquem com os valores. Fiquem com os valores. Então, negar isso, eu acho que, assim, tem que botar a mão na consciência. Claro que tem gente que já era contra isso, porque vivia num mundo onde esse tipo de agilidade atrapalhava o seu jeito de ser, que era proteger informação, eu sou o dono, eu decido. Esse cara podendo jogar, né? Pedra na cruz, vai jogar. mas para os demais a gente tem que proteger a verdade. Então, é o meu recado para a galera nesse momento. Tem um recado final, Garrido? agilidade é centralidade no cliente. A gente vive a era da centralidade no cliente. Então, para quem está fazendo faculdade de marketing agora, para quem está estudando economia, quem está estudando administração, você está aprendendo esse tipo de coisa. O quão importante é e quão bem-sucedidas são as empresas que colocam a centralidade no cliente à frente de muitas outras coisas. Agilidade é isso. Se as empresas, se as lideranças que estão aqui ouvindo entenderem isso, a gente está no caminho muito baixo. Acho que isso me permite, na minha humilde opinião, agregar em algo, mas eu acho que também fala muito de pessoas. A gente fala de pessoas que não são clientes, mas das pessoas que trabalham com a gente. Não adianta se você não ouvir o seu time, não ouvir as pessoas também, não entender essas necessidades, ter essas necessidades, você também não vai conseguir agradar seu cliente, você não vai conseguir gerar valor, você não vai conseguir chegar do outro lado. Isso é, perfeito. Perfeito mesmo. Bom, com esses recados finais, a gente encerra nosso episódio aqui no Spang Gathering. Queria agradecer mais uma vez, Garrido Toledo, pela participação, presença de vocês, Felipe, minha dupla. Obrigada, gente, a gente se vê no próximo episódio. Vamos continuar aproveitando o evento. Bora, busca a gente lá no Spotify, no Globoplay, seu aplicativo preferido. Em todas as plataformas de áudio e no YouTube também. Até a próxima. Tchau, eu estou na Globo. e no YouTube. Eu só... Tchau. Um... tchau. 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 Obrigado.